Hoje é festa dos solteiros Só fica queirão na hora Tá só solteira, curte o baile E quem namora vai, 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 vai É festa na favela, é festa na favela Namorando, mete marcha, tá solteira, joga dinheiro É festa na favela, é festa na favela Namorando, mete marcha, tá solteira, joga checa É festa na favela, é festa na favela Namorando, mete marcha, tá solteira, joga checa Hoje é festa dos solteiros Pra ficar queirão na favela Na solteira, curte o baile E quem namora vai, 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 vai Hoje é festa dos solteiros, só fica quem não namora Taça solteira, curte o baile, e quem namora vai, 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 vai É festa na favela, é festa na favela Namorando, mete marcha, tá solteira, joga checa É festa na favela, é festa na favela Namorando, mete marcha, tá solteira, joga checa É festa na favela, é festa na favela Namorando, mete marcha, tá solteira, joga checa Hoje é festa dos solteiros, só fica quem não namora Tá solteira? Curte o baile E quem namora vai embora Hoje é festa dos solteiros Pra ficar quem não namora Tá solteira? Curte o baile E quem namora vai embora Hoje é festa dos solteiros Pra ficar quem não namora Tá solteira? Curte o baile E quem namora vai embora